Cheguei em 2010, no meu momento, isso em 2009, todo mundo falando que eu voltei a igordar e a igordar, e fiquei magrinho. Não sei como, fiquei magro. Aí em 2010, porque eu sei ficar um ano numa pessoa que tem um problema de peso, e voltar abaixo do peso que ele estava, muito abaixo, foi coisa de Deus também. Aí beleza, aí em 2010 eu comecei a jogar no time B e fui inscrito na Libertadores. É um sonho. Cheguei, cheguei caladinho, comecei a jogar, comecei a jogar, falei para o presidente, presidente, eu preciso de um aumento. Não posso continuar com esse dinheiro aqui, eu quero um aumento, porque tem jogador que vocês trouxeram aí ganhando, não sei o que tanto, e nem jogando tá. Valter, beleza, o aumento para você tá de boa. Saiu no jornal, Valter, aumentou, ganhou tanto. Falei, é, vamos ver, né? E ó, e eu jogando, nada, eu falei, um dia eu fui para o campo, falei, sabe que é uma coisa? Me dá uma louca, não vou treinar não. Não vou treinar. Peguei minhas coisas do hotel e me mandei para casa. Fiquei um mês trancado de casa. Um mês, trancado. E eles, cadê o Val, cadê o Val, sumi. Aí tá muita conversa, meu empresário conversa, 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 falou, Você vota, e a gente vai te dar o aumento, tal, bala, tal. Aí eu voto. Votei. E foi bem que o Inter tava dois jogos sem ganhar na Libertador. Eu votei, continuei bem de novo, no time bem. E cadê esse aumento? Aí teve uma parada para a Copa, em 2010. Trocou o treinador, o Celso Rote. Aí fui para o campo, todo mundo fechado. Aí eu falei, rapaz, não vou para o campo não. Saí. Fui para casa. Fiquei 15 dias. Falei, eu não jogo mais no Inter. Por quê? Me prometeram um valor e não cumpriu. Só que muita gente pensa que eu saí brigado com o Inter. O errado é o jogação sempre, né? Na diretoria que prometeu um salário e não cumpriu. Só que aí, tive uma reunião com o presidente. Ele falou, não, você não vai jogar em time nenhum. Você tem contrato com o Inter, tal. Isso em 2010, eu tinha contrato com o Inter até 2013. Tem contrato. Eu falei, não quero ficar, não vou ficar. E tem uma proposta para ir para o Porto. E eu quero ir para Portugal. Ele falou, não vou te liberar, não quero, tal. Teve uma conversa, conversa, e foi lá e liberou. Aí eu fui para Portugal. Mas foi complicado. Mas nunca eu saí brigado no Inter. Nunca. O que aconteceu foi que eles prometeram um salário para mim e não pagaram. E na mesma hora, veio uma proposta do Porto. Eu falei, quero ir embora. Querendo ou não, ele, nisso, ele ganhou, minha venda foi 3 milhões e meio de dinheiro. Entendeu? Não foi de graça. Não foi... Ganhou uma renda aí. Não foi de graça. 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 Não foi de graça.